E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4, pessoal. E estamos começando aqui, por enquanto, da tela inicial, porque eu fui chegar mais perto do local de começar o objetivo da Mita, e ela saiu loucamente da casa da apaixonada, sabe? Que ele arde apaixonada para cima de mim, e já começou a historinha aí agora quando eu volto no save do jogo. Aí eu parei, né? Cancelei, fechi o jogo. E como ele dá save automático, toda vez que eu volto, a gente já volta no diálogo com a Mita. Então eu tive que sair agora, vou reabrir, e tive que deixar esse tempinho também para explicar para vocês. Então, assim que começar o jogo, a Mita já vai passar mais uma missão para a gente. Lembrando, pessoal, queria agradecer o apoio de vocês nessa série que está sendo um sucesso, e vamos começar agora. Hey Jay, não dá para explicar como salvar aquelas plantações importantes para o futuro de Kirat. Suprimentos, armas, munição, veículos, tudo que o Caminho Dourado precisa para lutar contra a Pagami. Na verdade, eu duvidei de você. Naquela primeira vez em Ibanapur, eu só vi o Sabal com sua marionete. Mas você não é uma marionete, é? Agora eu posso ver do que você é capaz. A diferença que você fez. Você não viu Kirat antes da guerra? Eu tinha seis anos quando meus pais falaram que eu tinha que me casar. É esse o mundo que Sabal quer ter. Ele está tentando voltar para a Idade das Trevas. Mas você e eu formamos uma boa equipe. Agora eu gostaria da sua ajuda para proteger as estátuas de Kirat. Paul está tentando destruí-las como parte de uma campanha para afastar pessoas do Caminho Dourado. Estou nessa. AJ, seu apoio foi imprescindível para mim. Essa mina me quer nu, velho. Ela quer meu corpo nu, rebolando. Certeza. Ai, fazer o quê, né? Vamos lá trabalhar mais, né? Ou então ela está só me usando para fazer o trabalho sujo. Faça o trabalho sujo por mim, AJ. Localize o local das Santas Adormecidas. Que eu acredito que é ali naquela montanha ali, né? Aparentemente. Beleza, pessoal. Bom, pessoal, para quem não lembra no último vídeo, a gente está só fazendo os lados da Amita, né? Da delicinha da Amita, porque a meta é comê-la. O mais importante do que salvar a Kirat é comer a Amita. E... A gente salvou umas plantações de ópio e tal. Uns vagos que, inclusive, é ela que tinha pedido para a gente fazer. Cara, que irada essa cadeia montanhosa aqui, hein? Nunca tinha visto um pico assim. Beleza. Chega até as Santas Adormecidas. Ok. Por que começou essa música de ação, velho? O que está acontecendo? Caralho. Já estou tenso, já. Eu consegui achar um caminho meio que secundário aqui. Tá, eu estou subindo e estou ouvindo barulhos, né? Tipo... Ah, tá. Tem um ali, ó. Espera aí. Deixa eu me... Deixa eu me chacoalhar um pouquinho na corda. Tá. Eu soltei a corda no lugar errado, pelo jeito, né? Beleza. A gente vai subir aqui. Vamos fazer toda essa subida aqui para ver onde é que a gente vai chegar, velho. Caralho. Caralho, se eu... Sério mesmo que colocaram um gancho no meio do nada ali? Por que serve aquele gancho, velho? Eu estou ouvindo barulho de soldados. Olha, cheguei no pico, né? Caralho! Meu Deus do céu. Tem um detonador. Caralho, eles destruíram uma estátua. Ai, ai. Acho que eu não devia ter feito esse rush. Puta, fiz cagada, hein, velho. Nossa, fiz cagada loucamente. Caralho, velho. Ô, os caras começaram a explodir o bagulho ali, velho. Explodiram uma das santas. Que merda. Tá, beleza. Eu preciso ir com mais calma. Eu tentei rushar para cima dos caras e não deu muito certo. Levei tiro até cansar. Ah, pô. Onde é que eu vou voltar? Não, tá. Voltei lá embaixo. Vou tentar novamente o arpé. Eu estou ouvindo as vozes, certo? A gente vai tentar ir como ninjas. Beleza. Vai explodir uma das santas. Caralho, me viu. Ai, que saco. Peraí, galera. Então é o seguinte. Vou tentar causar um pouquinho aqui. Oi. Beleza, acertei ele. Vamos seguir. Beleza. Beleza, deitamos mais um. Ai, cacete. Fudeu. Puta, fudeu. Tá, deixei um. Porra, eu estou vendo. Ah, ferrou, velho. O cara me viu e ele solta o cronômetro. Tá, beleza. Então é o seguinte. Primeiro de tudo, eu preciso de uma injeção. E correr agora. Ai, 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 ai. Vou morrer. Eu não podia ter sido visto, mano. Tá, eu tenho que ir me escondendo pelas plantas. Beleza. Cadê os inimigos? Caraca, velho. Porra, não vai dar tempo, mano. Eu não vou ter tempo de salvar a outra status se eu não correr. Ai, viado. Beleza. Com muito medo do sniper ainda. Tá, vamos lá. Deu pra dar uma avançada legal. Boa, garoto. Deitei. Ferrou. Puta merda. Puta merda. Minha munição já era, já. O AJ demora duas horas pra recargar essa bodega aqui. Beleza. Eu preciso dar um pico e chegar no detonador, velho. Beleza. Deu pra deitar mais um e vamos subir mais. Vai, mano. Eu preciso chegar no detonador. Ai, eu passei o detonador. Quer ver, ó. Cadê? Não, é aqui. É aqui. Beleza. Caraca, mano. Tá vindo reforço, sério. Ai, ai. Puta, tem uma sniper aqui, velho. Mas eu tô bem com a minha arma, né, por enquanto. Deixa eu ver, vai. Se rola uma... Não! Puta, como é burro, AJ! Nossa, ferrou, mano. Pior que minha arma era mó boa. Deixei ela pra pegar essa caralho aqui. Nossa, que sorte da porra, hein, mano. Porra, eu morreu, filha da puta. Um tiro de sniper na teta dele. Ai, ferrou tudo, caralho. Tá, consegui reitar mais um. Vamos lá. Ferrou. Caralho. Ai, que beleza. Que bela hora pra acabar a munição. Puta merda, mano. Caralho, não só deu merda, como a merda foi gigante, hein, velho. Estamos indo até aí agora. Ah, porra, mais reforços, velho. Ferrou. Ah, ferrou. Ah, porra. Ah, velho, que raiva. Eu peguei esse sniper cocô. Eu não consigo. Na hora que eu fui trocar a arma, ele saqueou. Caralho, o AJ é muito burro, velho. Por que ele arremessou a arma dele, velho? Que raiva, mano. Ah, voltei lá no... Ah, é cacete, velho. Tudo de novo. Peraí, vai. Vamos mandar aquelas minas cabulosas lá. Vou jogar as minas bem longe. Jogar uma por aqui também. E por último, vamos jogar uma aqui. Porque é a de Emergência Master, né? Se chegar um cara aqui, é porque já fodeu tudo, já. Cadê a minha metralhadora? Eu quero essa metralhadora. Ah, tem uma bazuca ali, hein? Porra, outra. Ó, bem melhor, velho. Bombinha no meio da galera. Boa, acertei a bomba direitinho, velho. Caralho. Beleza, pessoal. Vamos lá acabar com a ordem, hein? A porra! Nossa senhora, só vi o cara voando com um cocô ali. Mano, vamos ver se eu vou ser uma anta agora e vou acabar jogando essa porra de novo. Boa, já deitei três, já. Ó o filha da puta ali. Beleza, acho que deu, hein? Ih, caralho, helicóptero. Ah, tô mais no banho, mano. Sério, de novo, vou morrer na mesma situação, velho. Eu vou tentar dar a volta, vou tentar pegar o sniper lá. Ele tá me fodendo. Vamos lá, vamos tentar pegar o sniper primeiro, que ele é o que mais que tá me ferrando aqui. Ou não, né? O que que foi isso? Meu Deus do céu, galera. Que raiva, velho. O que tá me dando isso aqui? Eu tô indo muito mal, mano. Eu tô ficando sem munição também. Tô usando a bazuca na hora errada. É cacete, né, velho? Nossa, pessoal, tá muito treta isso aqui, velho. Mas tudo bem, vamos tentar mais uma vez. Deixa eu pegar isso aqui. Beleza. Agora a bazuca. Beleza. Explodiu um otário. Deixa eu recarregar a munição aqui. O que me ferra é aquele sniper, quando ele aparece ali, mano. Boa, já foi um, já. Beleza. É só eu fazer isso, só eu não dar espaço pra eles crescerem, né? Deixa eu ver se tem munição ainda. Ih, já era. Já usei tudo da caixa de munição, já. Aguentem firme, estamos indo. Beleza. Aí, ó, lá vem. Ai, que bosta, como eu sou cabaço, mano. Cadê a metralhadora? Ah, que beleza, jovens. Que beleza, minha arma sumiu. Filha da puta, morreu. Ai! Mano, sério, que missão desgracenta, brother. Caraca. Tá, beleza, pra deitar mais dois ali. Ai, ai, ai. Ah, aqui, tem uma seringa aqui, boa. Você pode me salvar. Cadê a AK do cara? Ai, 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 ai. Sério que esse helicóptero não veio só trazer as reforzes, ele veio me matar também? Ah, ferrou. Agora ferrou. Nossa senhora, qual a chance, velho? Filha da puta, eles vêm jogando bomba ainda, mano. Já sei. Pera aí. Essa é a flechada da minha vida, velho. Puta merda! Puta merda! Que foda que foi isso, caralho! Agora eu vou morrer. Eu vou morrer, mas eu vou morrer bonito, velho. Vou morrer depois de derrubar aquele helicóptero com uma flecha, malandro. Amita, está feito. Ótima notícia. Mas vou precisar que faça mais uma coisa, hein, gente? Sei que ia pedir demais depois de tudo que fez, mas preciso que haja modo de bloquear o caminho até as estátuas. O quê? Por quê? Caralho, mano, eu discordo fodamente dessa mina, sério. Eu só quero comer ela. Vocês viram que ela quer que eu destrua o caminho até esse pico aqui, né? Até as gêmeas, beleza. Então eu preciso achar um jeito, tipo, de bloquear o caminho daqui. Tá. Ó, tem por aqui, ó. Aparentemente aqui é o lugar. Ah, não, eu tenho que seguir por esse caminho. Pera aí. Ah, porra, que isso? Ah, é sério isso, mano? Nossa, ferrou. Eu vou morrer. Tentar fugir aqui, mas, tipo, sem condições. Eu não sabia que ia ter mais inimigo. Eu pensei que eu tinha ganhado já. Vou tentar dar cobertura por aqui, certo? Ó o sniper, ó o sniper, filha da puta. Mano, a mina dele tá no chão, velho. A mina dele tá no chão, velho. Que mentira da porra. Cacete, viu, mano? Já sei o que eu vou fazer. Beleza, a gente se enfaixou todo. Caraca, viu, mano? Aqui, ó. Tocão de bife neles. Cadê a minha flecha? Beleza, a flecha explosiva na bagaça. Caraca, olha o sniper, mano. Que filha da mãe, velho. Nossa, o sniper é o mais desgraçado, velho. Sério. Boa, garoto. Deitei. Não, agora o resto eu aguento. Vamos pra cima, velho. Ih, caralho. E agora? Não, não aguento não. Volta. Eu vou precisar matar todos, velho. Porque ele não dá pra subir. Boa, garoto. Beleza. Agora dá pra continuar. Tem um pico ali pra eu jogar o ar pé. Ótimo. Tem que subir até aqui, né? Tem. Beleza. Caralho, galera. Que missão foda. Eu sei que o vídeo tá longo. Pra quem gosta da série de Far Cry, esse vídeo deve estar sensacional. E eu espero que vocês deixem aquele joinha, pois é isso que me motiva, como sempre, a trazer a série. Tá, eu preciso jogar o ar pé em algum lugar. Eu não tô achando aonde. Ou talvez eu tenha vindo no lugar errado, né? Que é bem possível também. Tá, peraí. Ou será que aquilo ali é o que eu tenho que explodir? Não, não pode ser. Peraí. Vamos tentar, então, achar um caminho alternativo. Ah, tá. Tá aqui, ó. Beleza. Ai, ai. Quase errei. Nossa senhora. Mano, morri agora por um tris, velho. Então, e agora? Não tem nada, gente. Pra eu jogar a bomba. Não tem nada pra fazer nada aqui. Tá estranho. Peraí. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Cai tudo. Cai, caceta. Ferrou. Como é que eu vou subir lá agora? Será que tem... Ah, tá. Dá pra... Ah, dá pra dar a volta, ó. Por aqui. Peraí. É a impressão minha. Ou não dá? Caraca, mano. Me perdi, velho. Que merda, hein? Mas não tinha como subir ali, gente. Como é que eu vou chegar lá agora? Eu vou ter que voltar. Peraí, então. Vou pegar o carro. Mano, eu realmente... Eu não sei o que eu fiz de cagada. Mas a escalada agora ficou difícil, velho. Caraca, olhezinho, velho. Agora sim eu não entendi nada, né? Vamos tentar de novo, pessoal. Por aqui tem umas escadinhas e tals. Eu vou seguindo novamente por este caminho. E eu não achei... Na verdade, faltou eu achar provavelmente algum lugar de jogar o arpéu ali, né? Caraca, velho. Que bizarro. Mas não é por baixo. Ué, não. Não é por baixo. Daquela hora que eu fui, eu fui errado. Tá, beleza. Então, beleza. Tá, aqui dá pra subir. Aqui também dá pra subir. Ah, aqui dá pra pular. Nossa, como eu sou burro, velho. Tá, então. Se eu for descer de gancho, eu vou me foder. Porque não é pra descer. Mas também não tem pra onde subir. Será que eu consigo pular daqui? Não consigo, né, velho? Eu vou morrer. Será que é na base da Wing Switch? Vamos tentar, vai. Ah, beleza. Era da Wing Switch. Beleza. Deixa eu me curar. E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, galera. Eu realmente tenho que derrubar isso aqui. É, certeza. Ai, ai. Puta, é verdade. Eu tenho que derrubar aquele negócio. Ai, ai. Foi, eu consegui. Socorro. Caralho, velho. Eu quase me afundei nas pedras. Cara, isso foi muito difícil. Sério. Meu Deus do céu. Bom, pessoal. Terminamos assim mais uma missão do Fair Cry 4 da nossa campanha. Um vídeo de vinte e poucos minutos. Eu não sei se eu consegui fazer uns cortes ou não. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito. Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Eu queria agradecer o apoio de vocês em mais esse vídeo. E dizer que eu espero vocês em uma próxima. Então, um abraço do Patife, pessoal. Até lá. E valeu. E aí E aí E aí Obrigado.